O prazo para comprovar a vacinação de bois e búfalos do estado contra a febre afetosa termina nesta quinta-feira, dia 20 de dezembro. Segundo o IDAF, cerca de 1 milhão e 800 mil animais foram vacinados nesta segunda etapa. A vacinação é obrigatória. O produtor pode declarar essa aplicação da dose via internet, mas deve ir obrigatoriamente ao escritório do IDAF e apresentar a documentação. O animal que não está imunizado está apto a contrair a doença, então imunizando esses animais duas vezes por ano, o produtor já fica mais tranquilo, porque essa doença não chega até o rebanho dele. A previsão é de que o Espírito Santo mantenha seus bons índices de vacinação, assim como nas últimas etapas. O IDAF reforça junto aos produtores a importância de vacinar os animais contra a febre afetosa, principalmente nesse período em que o estado trabalha para alcançar o status de livre da vacinação. Por meio do Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Afetosa. Quem estiver em atraso com a documentação pode procurar a unidade do IDAF e regularizar a situação. Compra vacina, vacina seu rebanho, vem até o escritório do IDAF ou em casa, até o dia 30 ele pode comprovar a vacina em casa. O último caso de febre afetosa no Espírito Santo foi registrado há 22 anos. A veterinária frisou que cabe ao criador manter o estado livre da doença. Não é só ele que vai ficar no prejuízo. Na realidade, o estado é o Brasil todo que acaba ficando penalizado com as sanções da defesa sanitária dos outros países também. Então, todo mundo, e não só apenas a agricultura que fica penalizada. Tem aquele produtor de rocha, de granito, o produtor de café exportador, tudo é penalizado. Todo mercado só. Todo mercado é afetado.